O papo aqui vai ser bom e vai ser livre, mas se você ainda não viu o filme, aqui vai ter spoiler, hein? Eu sempre fui fascinado pelo universo de Star Wars. De todas as grandes franquias do cinema, sempre foi a que mais me emocionou, assim, que sempre foi mais próxima de mim. Mesmo que fosse, de alguma maneira, me frustrasse, eu sempre ansiei em voltar para esses mundos. E desde criança, quando começava a subir o letreiro no céu da galáxia, eu já ficava com frio na barriga, o coração disparava, o sangue começava a correr mais rápido. Com Os Últimos Jedi, aconteceu mesmo, mas dessa vez foi uma experiência diferente, alguma coisa nova tinha acontecido. No filme anterior, o episódio 7, né, O Despertar da Força, J.J. Abrams foi certeiro em pegar elementos que a gente já conhecia, né, do cânone, especialmente da primeira trilogia, e fazer uma grande homenagem ao mesmo tempo que tinham novos personagens como a Rey, o Finn, o BB-8. Já o diretor Rian Johnson, ele foi por outro caminho, um caminho mais arriscado. Ele decidiu por olhar para frente e tentar dar novos horizontes para a franquia, né, o que foi uma virada na saga. Eu, quando estava assistindo o filme pela primeira vez, a princípio eu estranhei muito, até porque o novo geralmente soube tanto estranho. Mas o que é que tinha de tão novo? Pra começar, a própria Força é vista diferente do que a gente já tinha visto antes. Como o próprio Luke Skywalker vai ensinar pra Rey, a Força, ela não é moral, ela não serve a ninguém. Ela não serve a Sith, a Jedi, a Resistência, ao Império, ela não é boa, não é má. Ela é uma espécie de substância que está em todas as coisas. Apesar dos vários personagens, quando a gente vai falar da Força, a polaridade, ela fica ali gerando principalmente entre a Rey e o Kylo Ren. E claro, ali com o intermédio da Leia e principalmente do Luke Skywalker. Kylo Ren vive em conflito. Ele busca as sombras, quer se fortalecer no lado sombrio, mas precisa lutar contra a luz. Já a Rey, que não é ninguém, veio do nada, não é filha de pais ilustres, veio de um buraco do mundo onde ninguém quer ir, ela descobre a Força em si, se identifica com o lado mais luminoso, mas ela não tem medo de ir pro lado sombrio, ela não tem medo das sombras ou do que há de tenebroso, seja no mundo, seja nela. Está tudo muito mais misturado. Logo no primeiro dia de treinamento, o Luke fica boladíssimo, que a Rey, sem nenhuma resistência, já vai ver qual é do lado sombrio, né? As sombras chamam ela, ela fala, ela está querendo me dizer alguma coisa. E ela vai lá de curiosa. Kylo Ren sente uma ligação com a Rey, sente um afeto até. Mas ao invés de ele se voltar pro lado luminoso, ele destrói o Snoke e convida ela pra governarem a galáxia juntos. Assim como o Kylo Ren, Luke Skywalker e até o próprio filme, quer deixar o passado pra trás e destruir o que é antigo, ou parte do que é antigo, pra dar lugar ao novo. Isso fica bem representado nessa cena que o Luke está indo queimar a árvore da Força e o Yoda aparece pra ele. A gente acha que o Yoda vai impedir ele de fazer isso, e na verdade quem queima a árvore é o Yoda. Os Últimos Jedi, em muitos momentos, se passa nessa zona cinza entre luz e sombra, entre vida e morte, entre bem e mal. Um outro exemplo, só que aí mais danoso, é o personagem V.J. vivido pelo Benicio Del Toro, que é um trapaceiro que não acredita nem em mocinho nem em bandido. Desde o início da franquia, Star Wars conta a história dessa galáxia, que está sempre sob ameaça de um governo autoritário, e o outro lado que se rebela, se revolta, resiste contra essas opressões. Só que nesse filme a gente vê uma parte das engrenagens que a gente nunca tinha visto. E um dos exemplos é Cantobrite, uma cidade riquíssima à beira-mar, onde vivem aqueles que lucram, e lucram muito, com a guerra, vem fazendo negócios, tanto com o Império, quanto com os rebeldes. E são os rebeldes que dão esperança para aqueles que estão esmagados por esse sistema. Mas não só. Tem uma nova geração vindo aí. Conhece as histórias da resistência, que tem a força dentro de si. A fagulha vive, e a luta continua. E eu estou muito ansioso para ver o que vem pela frente. Mas essa foi a minha interpretação do filme, né? E qual foi a sua? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, e não deixa de conferir a playlist Telecine Recomenda Filmes Intrigantes, no Telecine Play com outros filmes para a gente conversar. A gente se vê.